Fran, vamos trazer um assunto aqui interessante, porque as campanhas municipais, muitos dos pré-candidatos, escoram a sua popularidade ou a sua apresentação para o seu eleitor potencial, dizendo sou o candidato do Lula ou sou o candidato do Bolsonaro. Só que eles não vão poder estar presentes, esses dois patronos das candidaturas, todo tempo. E os partidos PT e PL já definiram os substitutos, entre aspas, para eles? Pois é, Ibrahim, já definiram, viu? Como você bem disse aí, o Lula, ele deve participar de atos aí, mas ligados a esses, digamos que a candidaturas mais expressivas, né? Um dos principais, uma das principais seria em São Paulo, de Guilherme Boulos e também Eduardo Paes, no Rio de Janeiro. De BH, inclusive, é planejado aí, como vai ser essa participação dele, mas essas duas capitais, Rio e São Paulo, que não tem candidatos do PT, né? Mas aí vão esses candidatos apoiados por ele. Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro deve subir no palco dos candidatos aí a prefeito, né? Também das principais capitais do país. Agora, para fazer realmente levar o nome do partido mais adiante, o PL escalou a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, que inclusive se tornou muito ativa no PL, né? Desde o ano passado, tem viajado, participado de diversos atos políticos e o próprio PL identificou que o número de filiações subiu desde que ela começou a participar, principalmente de mulheres. E também o que seria o número dois aí, que seria o deputado federal, Nicolas Ferreira, de Minas Gerais, que ele também dividiria com o Michele aí, digamos que esse apoio a esses diversos candidatos, centenas de candidatos pelo país. A gente está falando não só de prefeituras, mas também de vereadores. Então, vão ser duas imagens, duas pessoas aí do PL, que vão ter essas imagens veiculadas. Eles, inclusive, também já estão nesse momento de gravar exerções, coisas do tipo, justamente para ter a imagem ali junto com os candidatos do PL e também de candidatos que fazem parte da coligação PL de cada cidade. Agora, quando a gente olha para o PT, a gente vê uma situação um pouco mais esvaziada, mas para contrapor a primeira-dama Jeanja vai ser esse nome que vai tentar impulsionar principalmente a candidatura de mulheres para estar mais perto dessas candidatas, justamente para tentar aí atrair o eleitorado. Então, ela aparece como esse nome do PT neste momento, lembrando também que tem pretensões eleitorais em 2026. Agora, quando a gente olha em outras figuras que poderiam, digamos que representar o presidente Lula, isso ainda está sendo uma própria incógnita para o PT. Até porque o próprio presidente ainda não tem nenhum nome de quem seria o sucessor. Muito se fala de Fernando Haddad, mas o nome não é aceito dentro do próprio partido. Então, a Jeanja, digamos, que fica com essa missão aí solo, praticamente, a nível nacional. Em cada estado, o PT deve encontrar nomes próprios para tentar fazer, digamos que ser o substituto da imagem do Lula. A presidente nacional do partido, Glaze Hoffman, poderia ser uma pessoa, mas como há rejeição em relação ao nome dela, digamos que pela postura mais... uma postura mais dura em relação a vários assuntos, então acaba não agradando todo o eleitorado. Então, nesse momento, o PL entra em campo com Michele Bolsonaro e Nicolas Ferreira e, do outro lado, o PT vai com o Jeanja aí para tentar justamente alavancar essas candidaturas dos partidos e de partidos aliados, já que a campanha começa aí no próximo dia 16 de agosto. Obrigada, viu, Fran? Até semana que vem. Até.